Ignore minha respiração desde já, por favor. Gente, eu preciso falar pra vocês e sentir a nostalgia. Quem é mais antigo do meu canal? Quando meu canal ainda era Matheus Máquinas e Ventiladores, Matheus Lavadoras e Ventiladores. Ó, vai lembrar, ó. Vai lembrar desse cara aqui, ó. Quem lembra do Pedro Emanuel, mano? Eu andei meio pensativo esses dias, cara. Eu andei pensando que a gente brigava no passado, de quando a gente passava um ou outro, a gente ficava se exibindo. Por exemplo, eu ficava com 400 inscritos, ele só com 395, suponho. Cara, mano, eu senti uma nostalgia imensa. De igual modo, como o Ash Diamond. Cadê aqui, ó? Essa é a forma de eu me localizar por ele. Mano, ele já tem 10k, mano. Eu não acompanho o canal dele, já tem 10k. A última vez que eu escolhi, ele tinha 2, mano. 2.000. Tipo, eu só acho mesmo que essa coca aqui é Fanta. Eu só acho. Que tipo, mano? Outro dia tava brigado com o Heitor Felipe. Ele tava brigado. Ele brigou com o Heitor Felipe do nada. Sério, ó. Olha o que que é isso aqui. Ah. E, enfim. Eu vou precisar revelar pra vocês. Essa conta minha aqui. O Matheus Queiroz, OFC, meu. Esse canal aqui, ele é compartilhado. Desde esse ano, ele começou a ser compartilhado. Ele, agora, ele é do Ash Diamond mais meu. Certo? Ou seja, ele é do... Ele é... Pera aí, mano. Pera aí. Ele é do Juan mais meu. Ou seja, coloquei até as iniciais ali. R mais M. Credo. Enfim. Sem zoeira. Sem bravo. Sem bravo. Sem pensar besteira. Esse canal aqui, ele é compartilhado. Literalmente. Eu acho que tem até algumas coisas, um vídeo ou outro aqui, que o Juan chegou a postar aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. De 76. Esses vídeos aqui, ó. Não, pera aí. Esse vídeo aqui. Não, pera aí. Eu embadalei tudo. Esse vídeo aqui. Minto. Esse vídeo aqui. Esses dois vídeos aqui. Ele que me passou. Ele que postou, na real, pra mim. Né? E, cara. Eu andei pensando. Olha isso que deu limitado. Ah. Deu limitado ali por burrice mesmo. Enfim. Deu nostalgia, galera. Olha aqui, mano. Olha esse vídeo de pleno 2022. Esses três vídeos é de pleno 2022. Quando eu perdi o acesso da conta, mano. No. Brabo de cadeia, Zé.